Oi amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo aqui nesse cenário maravilhoso do Momalu aqui de Joinville. Hoje eu trouxe para vocês uma receita muito legal que também dá para usar aí nas festas de final de ano. Ainda não está no nosso especial de Natal, mas é uma receita que já lembra Natal, que são biscoitos amanteigados. Olha que delícia! Quem não lembra da infância, né? Aquele biscoito amanteigado, gostoso. E vocês podem também ousar nessa receita aqui, colocar especiarias. Eu vou passar a receita base para vocês, mas vocês podem fazer com especiarias, podem cobrir com chocolate, decorar, enfim. Mas antes de começar a receita, eu vou dar um tempinho para você deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito ainda, tá? Então vai lá! Pronto? Então vamos começar a receita. Eu vou deixar a descrição dos ingredientes todos, as substituições aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês salvarem se quiserem. E eu vou mostrar aqui o passo a passo de como fazer, tá? Então vamos lá, me acompanhe. Eu já tenho aqui o meu mix de farinhas separadinho, tá? Conforme consta aí na descrição, eu já misturei todas as farinhas juntas aqui. E eu vou colocar aqui dentro a manteiga ghee. A manteiga ghee, que vai fazer uma farofinha aqui, né? Eu vou misturar previamente ela com essas farinhas. De preferência, essa ghee tem que estar gelada, tá? Não derretida. Se ela estiver, por exemplo, em temperatura ambiente para fresco, pode ser já. Mas quanto mais gelada, melhor, para que ela não solte toda a gordura, umedecendo a farinha, né? Para não virar uma papa antes da gente adicionar os demais ingredientes, tá? Então primeiro farinha ziggi, vamos misturar aqui. E aí chega um determinado momento que você precisa colocar a mão na massa, tá? Porque o calor das suas mãos também vai facilitar para misturar essa manteiga com as farinhas, né? Vai ficar uma farofinha assim, leve. Não vai ficar empapado, mas ela vai... a manteiga ela vai se misturar a todas as farinhas, tá? Quem aí já baixou o meu ebook da cuca sabe do que eu tô falando de farofa, né? A farofinha da cuca é mais ou menos esse processo. A gente mistura a gordura com a farinha e o açúcar até obter uma farofinha que coloca por cima da cuca. Lembra? Quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então tá aqui pronto, farinha e manteiga. Todo mundo junto, todo mundo conversando. Vou separar essa mistura aqui e vou colocar em um outro bowl o ovo e o açúcar, tá? Eu tô fazendo a minha receita com açúcar demerara, mas eu vou deixar aqui na substituição se você quiser usar xilitol ou outro tipo de açúcar. A gente vai bater o suficiente para derreter os cristais desse açúcar ou desse adoçante no ovo, tá? Ovo e açúcar misturados, eu vou colocar tudo junto aqui com a farinha. Vou misturar previamente com uma colher ou uma espátula. Depois tem que colocar a mão na massa também, tá? Então esses biscoitos, eles são muito mão na massa, como vocês puderam perceber. Com muito carinho, muita energia, energia boa aqui nessa comida, que a gente transmite energia através das mãos, né? Da imposição das mãos ou do calor das nossas mãos. Então sempre nutrindo bons pensamentos, sempre nutrindo boas energias para passar para o alimento as melhores possíveis. Como ela leva manteiga, ela é uma massa que ela tá bem molinha, vamos dizer assim. Aqui ó, se eu grudo aqui ela não tá mais colando, tá? Mas eu vou levá-la na geladeira por alguns minutos, só para ela ficar um pouco mais firme e eu conseguir abrir ela e cortar sem despedaçar. Eu acredito que uns 10 minutinhos na geladeira sejam suficientes. Então amigos, agora minha massa já tá bem firminha. Eu coloquei uma parte só da massa aqui em cima de um papel manteiga. Vou colocar outro por cima para eu conseguir abrir essa massa sem que ela grude, tá? Se você não tiver um rolo aí, você pode também ir abrindo com a mão aos pouquinhos, assim ó. Vai empurrando aos pouquinhos e ela vai dando certo também, tá? É que o rolo, ele vai deixar tudo por igual, né? Mas não deixa a massa muito fininha não, senão você não vai conseguir tirar ela daqui para passar para a forma. Que a gente vai modelar. Tô usando aqui um aro para cortar, né? Vou usar um quadrado e um redondo. Mas você pode usar aí qualquer formato que você quiser. Tem uns aros que são bem diferentes, assim, bem bonitinhos e fofinhos. Tem uns com desenhos e tal. Você usa o qual você preferir. Coloca o aro na massa, dá uma mexidinha para um lado e para o outro para ela soltar. Aí ela soltou, fica mais fácil. Então, vocês vão recortar ou então, se a massa tiver firme o suficiente, você pode fazer, é fazer bolinhas mesmo e achatar nas mãos, tá? Se você não quiser usar o cortador para deixar ele bem para ele, dá para fazer dos dois jeitos. E aí você também pode decorar, fazer uns furinhos com garfo, usar granulados para fazer decoração, enfim. Deixe a sua imaginação livre. Agora eu coloquei aqui numa forma com papel manteiga. Não precisei untar. Vou levar para assar por mais ou menos 10 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. Tá? Então, amigos, agora eu já tirei do forno. Vou mostrar para vocês. Eu coloquei em cima de uma grade para resfriar mais rápido, tá? Se você não tiver em casa, tudo bem. Você só tira do papel manteiga logo que ele sai do forno para ele não ficar amolecendo por causa do calor, né? Então agora os biscoitinhos já estão prontos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele fica fininho também. E aí agora é só aproveitar. Eles estão bem crocantinhos, bem deliciosos. Quando você tirar ele do forno, talvez ele não esteja completamente duro. Talvez você vai tocar assim e ele vai estar meio macio. Mas, ó, ele está bem douradinho, já bem uniforme. Só que talvez ele não esteja completamente duro. Por quê? Porque conforme ele vai resfriando, ele também vai endurecendo, tá? Então, assim, se você tiver chocolate, eu até preparei aqui uma ganache de chocolate, que a gente pode mergulhar esse biscoito aqui e esperar secar para consumir também. Porque ele fica uma delícia, né? E a gente vai fazer isso. Mas, ó, para vocês verem, eu vou provar um para vocês saberem se ele está crocante ou não. Ouve. Isso aqui me lembra biscoito de vó. É fabuloso por causa da manteiga. Você pode fazer também com óleo de coco, tá? Mas ele não fica o mesmo sabor, a mesma textura e consistência, digamos assim. Porque a manteiga, ela dá uma característica toda especial para o biscoito, né? Não é à toa que o nome dele é biscoito amanteigado. Então, ó. Um chocolate. Um chocolate. Amém.